Oi, gente! Olha o que eu vou fazer agora. Nós vamos brincar de bola. Vou até botar a câmera assim pra vocês verem como ela tem bons reflexos. Mamãe, oi! Você agarra? Agarra. Vai. Opa! Joga pra mim agora. Joga. Joga? É. Vem. Ê! Agora é você. Vamos lá. Um, dois, três e um. Ê! Joga pra mim. Joga? Assim, assim. Ê! Uh! Agora é você. Agora é você. Preste atenção. Oi! Oi! Como você tá boa! Joga. Joga. Ui! Vai? Ê! Pulou. Vou jogar. Pulou. Vou jogar. Ó. Vou agarrar. Não. Vou agarrar mais não. Ó. Um, dois, três e... É! Agora joga pra mim. Joga! Vou agarrar. Vai, 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 vai. Volta, 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 volta. Vai. Vai, 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 vai. Joga. Joga. Ê! Vai, vai, vai. Vai, joga. Gente, a bola é leve, hein? Vai, joga. Ê! Vai, Francisquinha. Vai, Francisquinha. Joga, Francisquinha. Joga. Joga, joga. Joga. É aqui. Pra mim. Vai. Ó. Um, dois, três e... Agarrou. Agora joga pra mim. Joga, ó. Isso! Um, dois, três e... Gente, ela era ótima em jogar queimado. Vem. Vai. Agora fica em pé. Em pé. Vamos. Agora eu vou ficar em pé? É. Vamos lá. Vamos lá. Eu jogo e você agarra. Ó. Um, dois, três. Pega. Isso! Vem. Joga pra mim. Isso! Agora é pra você. Ah! Pega. Eu fiquei morrido. Muito bem. Joga pra mim. Joga. É aqui. É muito grande. É muito grande. Mas você joga muito bem. Eu botei o Mickey dele. Ele não quis que ela tapar, não. Agora vamos lá. Levanta a mão. Assim. Um, dois, três e... Assim. Assim. Levanta. E eu vou... Vamos lá. Levanta de novo. Levanta. Bora! Vamos. Bora! Vem. Cansou, gente. Tá com preguiça agora. Agora deu preguicinha. Cansou? Ela cansou, gente. Ela tava me ligada. Deixa eu fechar aqui, que tá na hora da síndrome do pôr do sol. E aí, Francisquinha fica vendo que tá tudo escuro. Essa hora a gente fecha tudo pra ninguém ficar... Vamos conversar aqui, ó, na frente das câmeras. As pessoas gostaram. Não quer, não? É. Então tá bom. Então vou botar aqui assim, né? Pra gente conversar assim, ó. A gente fica bonitinha, né? Quem que fica bonitinha? Que bonitinha. Quem é? Que gracinha. Quem é essa pantera aqui de... É ela. É você. Não, ela botou a pulseira da escola. Eu vou botar assim, ó. Pra ficar nós duas aqui aparecendo assim. Tá bom assim? É. Tá bom assim? Você acha bonito? É. Aqui, ó. É. Quem é essa? É o... Essa de rosa. Quem é? Foi ele. Ó, essa de rosa é a Francisquinha. É? É a filha do José Marcolino. É você. Ela acabou. Tá com... Ela tá com... Quanto? Quanto? Quatrocentos e cinco. É. Ó, a Francisquinha vai... Quantos anos você tem? Eu? Eu... Pra viver é Roberto Marco. Quantos anos você tem? Quatorze. Quatorze? É. Você sabia que tá chegando dezembro? É. E aí você vai fazer quinze? Claro. Você vai fazer quinze anos? É. Hum... Gente, vocês se deram conta que esse ano passou voando? Parece que foi ontem que eu postei o vídeo do aniversário dela, aquela festa bonitinha. Só pra gente, né? Obviamente, porque já tava na pandemia. Já tá de novo, meu Deus. Mãe Natal tá chegando, mãe. Eu rei. Desculpa, gente. Tá tremendo assim. Olha a ansiedade. Posso ficar assim no seu colinho? Pode. Você me dá um colinho? Um pouquinho de colinho. Ó, deixa eu fazer assim. Faz assim, carinho em mim. Faz. Abre a mãozinha. Que gostoso. Uma que unha bonita. Olha isso, gente. Olha a unha dela. E aí, pô? A minha tá verde, a dela tá vinho. Olha que bonito. Ela veio aqui e a outra foi a vida. É, a outra... Ó, essa aqui é a Francisquinha Pantera Cor-de-Rosa. É. E essa aqui é a Claudinha, filha da Francisquinha. Sabia? É. É isso, gente. Só queria mostrar pra vocês que ela joga bola. A gente tá treinando, sabe? Ela vai pra próximas Olimpíadas, né, mãe? Vai passar a pandemia. Aí ela vai ser a vovó mais... Mais vovozinha que vai ser atleta. Né? É. É bonita. É bonita, né? E ele também, olha. Todos os dois, né? Até amanhã, gente. Fiquem com Deus. Boa quinta-feira. Boa quinta-feira. E estaremos de volta amanhã com mais vídeos. Gente, posso pedir uma coisa pra vocês? Compartilha. Escolhe um vídeo que você gosta muito. E compartilha com cinco pessoas. Pode ser pelo WhatsApp. Fala assim, olha essa senhorinha da internet. Mãe, ajuda a gente a crescer mais no canal. Tá bom? Beijo. Né, mãe? Escolhe um vídeo que você goste muito. O de ontem foi lindo, gente. Ontem ela tava toda apaixonada. Compartilha com cinco pessoas. Fala, olha essa senhorinha tem Alzheimer há 11 anos. Olha como ela tá bem. Beijo. Tchau pra vocês. Tchau. Tchau.